Eu daria a minha vida pra não mais te ver Eu daria a minha vida pra não mais te ver Já não tenho nada a não ser você comigo Sei que é preciso esquecer, mas não consigo Eu daria a minha vida pra não mais te ver Digo a todo mundo, nunca mais te verei Até meus olhos tristes que eu canto, amém Mas existe em mim um coração apaixonado Que diz só pra mim Que eu daria a minha vida pra você voltar Que eu daria a minha vida pra você ficar Que eu daria a minha vida pra você ficar Mas existe em mim um coração apaixonado Que eu daria a minha vida pra você voltar Que eu daria a minha vida pra você ficar Olha aqui, preste atenção Essa é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for Para nunca esquecer o nosso amor Nosso amor Veja bem Foi você Foi você a razão e o porquê De nascer essa canção assim Pois você é o amor Pois você é o amor que existe em mim Você partiu e me deixou Nunca mais você voltou Pra me tirar da solidão E até você voltar Meu bem eu vou cantar Essa é a nossa canção Veja bem Veja bem Foi você Foi você a razão e o porquê De nascer essa canção assim De nascer esta canção assim De nascer esta canção assim De nascer esta canção E até você voltar E até você voltar Meu bem eu vou cantar Essa é a nossa canção Aqui onde você me achou Aqui onde você tanto chorou Aqui você pode voltar Quando você quiser Te esperando eu estou Eu estou aqui E aqui vou ficar Pois aqui também é seu lugar Aqui onde nada mudou Como eu prometi Te esperando eu estou Aqui onde hoje nada é diferente Aqui onde eu te amei Perdidamente Aqui onde você deixou lembrança Eu fico Pois não morre a esperança De você voltar aqui Aqui onde tudo nasceu Aqui onde você se escondeu Aqui onde tudo é tão nosso Tão sozinha não posso Mas ficar sem saber Se você volta aqui Aqui onde você me achou Aqui onde você tanto chorou Aqui onde ainda eu te espero Hoje ainda eu te quero Te esperando eu estou aqui Aqui onde eu te espero Nada é diferente Nada é diferente Aqui onde eu te amei Aqui onde eu te amei Aqui onde você se escondeu Aqui onde você se escondeu Aqui onde tudo é tão nosso Aqui onde tudo é tão nosso Tão sozinha não posso Tão sozinha não posso Mas ficar sem saber Se você volta aqui Onde você me achou Aqui onde você tanto chorou Tudo chorou Aqui onde ainda eu te espero Hoje ainda eu te quero Te esperando eu estou aqui Aqui onde eu te espero Aqui onde eu te espero Aqui onde eu te espero